Vamos vivenciar a Semana Santa. No Monte Tabor, quando Cristo se transfigurou diante dos discípulos, Pedro estava tão encantado que queria ficar lá para sempre. Podemos dizer que as celebrações da Semana Santa nos fazem reviver a experiência do Monte Tabor. Quando os discípulos se manifestaram espantados com o mistério da morte e da cruz, Cristo se transfigurou, revelando para eles a glória e a alegria da ressurreição. Vamos subir o Monte Tabor da Semana Santa para atualizar estes mistérios e sermos renovados com a força de Cristo ressuscitado, que continua presente em nossa vida e no mundo. E digamos como Pedro naquele dia, Mestre, é bom estarmos aqui.